É isso ai meu amigão, vou dizer para ti Estou com um parceiro meu aqui que veio de Dubai Para vender o melzinho do amor Colocou o carro dele na cor do mel do amor Mas infelizmente a Anvisa fudeu com ele né? Nosso amigo... Tudo, fiscalização, tudo, acabou tudo Vendendo-me joia Cadê o mel? O melzinho do amor Não pode mais vender? Acabou, quebrou firma Vendendo caricho, baratito Dando, dando Vamos vender a x1 do amor amigão Da cor do mel do amor né? Pensa num carro bacana amigão Passinha, olha a cor do caralho Diferenciado para tu chegar de líder Para tu dar o golpe nos outros Carro certo né? Deu certo ou errado? Deu errado patrão Erradito Amigão, não perde tempo 69900 a tralha Vamos ajudar o homem aqui né? Me ajude, per favor Per favor Acabou tudo Acabou tudo O homem está quebradito Quebradito Chama no Pix, amigão 69900 É a x1 do amor Amigão Dá para lançar uma balaca com a gata né? Não dá para enganar, legal né? É, tamo junto, valeu! Tchau! Tchau!